fala galera beleza beleza eu sou Cris seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal galera hoje nós estamos aqui no Campeonato Brasileiro de Drift né a primeira etapa em CPA primeira e segunda etapa sábado e domingo E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Qualify, né? Então os 16 primeiros passaram direto, eu fiquei em décimo e agora vamos contra o Sérgio Hanazono e vamos acelerar o que dá e mais um golefe, não tem erro. Ah, mano, agora sim, agora o pau come agora. Pau come, demorou, tamo junto, acompanha aí. 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 O que é isso? 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 O que é isso?